Qual é a diferença entre descolamento do vítreo e descolamento de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Retina e Vítrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e algum comentário sobre dúvidas que você possa ter sobre a área da retina. No vídeo de hoje, então, eu vou aproveitar o comentário de um seguidor para falar sobre um problema bastante comum, que é o descolamento do vítreo. E também sobre um problema bem mais grave, que é o descolamento de retina. Então, já respondendo aqui, não são a mesma coisa. Com certeza são duas coisas completamente diferentes. Mas também são duas coisas muito relacionadas. E muitas vezes o descolamento do vítreo pode levar ao descolamento da retina. Vítrio é a gelatina que nós temos na parte interna do olho. Ou seja, toda esta área aqui atrás, que é a cavidade vítrea, é preenchida por uma gelatina, o vítreo. Quando nós nascemos, o vítreo é fortemente aderido à retina. E com o tempo, aos pouquinhos, ele vai se soltando. Até que chega um momento em que realmente ele desgruda praticamente todo da retina e fica solto dentro do olho. Não completamente solto, como uma bola solta, porque na base vítrea, aqui na frente, ele nunca se solta. Mas toda a parte posterior dele acaba se soltando. É o que nós chamamos geralmente de descolamento do vítreo posterior. E quando isso acontece, surge um sintoma que é muito famoso aqui no canal e do qual as pessoas se queixam muito, que são as moscas volantes. Porque no momento em que o vítreo se solta, a pessoa começa a enxergar a hyalóide, que é a membrana que reveste esta gelatina que nós temos na parte interna do olho. E às vezes aí começa a enxergar mosquinhas, cobrinhas, pontinhos na frente da visão. E, ocasionalmente, o descolamento do vítreo pode causar um rasgo na retina. Porque no momento em que ele vai desgrudando da retina, ele pode estar mais preso em alguma parte, puxar este pedaço e acabar causando um rasgo. E aí sim a coisa pode complicar um pouco. Porque a partir deste rasgo, o líquido que existe dentro do olho pode acabar entrando para baixo da retina e causando aí sim um descolamento da retina. Retina é esta parte de cor mais alaranjada, amarelada, que tem aqui no fundo do olho. E, então, quando o vítreo se solta dela, pode rasgar um pedacinho e o líquido acabar entrando para baixo da retina, fazendo com que a retina fique solta dentro do olho. Também não completamente solta, porque aqui no nervo óptico e na hora serrata ela nunca desgruda, mas ela vai ficar praticamente toda solta e isto sim atrapalha muito a visão do paciente. Diferentemente do descolamento vítreo, que causa geralmente apenas moscas volantes, às vezes pode causar uma nuvenzinha, alguns pontinhos na frente da visão, o descolamento de retina, quando acontece, se realmente chega a descolar boa parte da retina, a visão acaba ficando escura. Realmente o paciente passa a não enxergar mais quase nada. E aí, neste tipo de situação, então, é importante fazer a cirurgia para tentar colocar a retina novamente no lugar e fazer com que assim nós possamos recuperar a visão. Lembrando sempre que se a retina estiver muito descolada, descolada há bastante tempo, com a mácula, que é o centro de visão descolado, mesmo que nós consigamos colar a retina novamente, isto não significa que o paciente vai voltar a enxergar 100%. Mas com certeza vai enxergar muito melhor com a retina colada do que com a retina descolada. Então, revisando, o descolamento do vítreo é quando se solta a gelatina que nós temos na parte interna do olho. E descolamento de retina é quando a retina acaba se soltando do fundo do olho e aí realmente é uma doença bastante grave que requer cirurgia. E aí é interessante conhecer os sintomas do descolamento do vítreo, porque naquele momento em que surgem as moscas volantes na frente da visão, o paciente deve sim buscar o atendimento oftalmológico, porque se for detectado que além do descolamento do vítreo, aconteceu também o descolamento de retina ou então o rasgo na retina, ou talvez o paciente tenha alguma degeneração, que é uma fragilidade da retina, está indicado nesses casos bem iniciais fazer uma aplicação de laser e isto pode evitar o descolamento de retina, fazendo com que nós não precisemos fazer uma cirurgia que geralmente é bastante delicada. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, aproveite para escrever um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio.